Nunca mais Vai beber minhas lágrimas Mas não vai não me fazer De gato e sapato não vai mesmo não Se eu choro, me lanho e me arranho Não é de saudade, suponho que não É uma dor que eu mudece aqui dentro O meu coração Se eu lembro De suas palavras me vem suor O sangue me ferve, a cabeça esquenta E eu fico pior Me devolvo aos meus travesseiros E perco meu sono, que coisa ruim Eu só sei é que a imagem dele Pregada na insônia Não desgruda de mim Eu só sei é que a imagem dele Eu só sei é que a imagem dele Se eu lembro Eu só sei é que a imagem dele Eu só sei é que a imagem dele Pregada na insônia Não desgruda de mim Eu só sei é que a imagem dele 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 Obrigado.